Salve, salve pessoal! Conforme o prometido, estou aqui para fazer mais um react do react do nosso rei do entretenimento, o cara do momento, Casimiro, o brabo. Vamos lá! Ele acabou de pedir para dormir em um prédio em Copacabana, em troca de limpar carros. Perfeito. Ah, ele vai ganhar 50 reais. No último episódio chegamos à conclusão que ele estava sendo feito de otário, né? Porra, é uma loucura isso. Ô, homem aí, o Zé já estava esperando ali, né? Ele rapidamente... Opa, Zé! O Zé estava sentado na escada, estava sentado na escadinha. Esse aqui é o... Tudo bem, Zé? Estênio? Isso aqui é o Estênio. Tudo bem, Zé? Bravo. Beleza? Saudades do Zé. Ajuda o Estênio. Lavar a garagem e as escadas no prédio, lá de cima, do 10 para baixo. Eu estou incrédulo ainda com essa proposta. Porque ele aceitou, né? Então, o que acontece? Tem um ditado que diz, combinado não sai caro. Realmente, até na época, cinco anos atrás, o pessoal nos comentários reclamou muito que foi pouca grana. Só que, para mim, foi ótimo. Foi perfeito. Porque eu ganhava uma grana, eu tinha onde comer, eu ganhava o almoço, eu ainda tinha onde dormir. Na minha situação, foi muito bom. Talvez na situação de algumas pessoas. Isso aí é inviável, né? Mas, para mim, naquele momento, foi um bom negócio. Um baldezão, um pano, já vou com o Zé. Então, pode ser? Vou lavando tudo. Vamos embora, Zé. Atividade, cara. Falou? Bora, Zé. Não, Zé? Acho que eu não vou encarar essa, não. Sério? Zé não acreditou, não. O Zé ficou incrédulo, filho. É. Você acha que não tem cara de trabalhador, não? Olha lá. Tem, não? Tem nada. Caralho! O Zé está tripudiando o cara, filho. Não, Zé? Ah, pô. Isso, né? Sou trabalhador, velho. O Zé pensando, tipo assim, pô, mano, eu faço uma porra dessa aqui em três semanas. Três semanas. Marola. O cara quer fazer em um dia para receber um almoço? Não é possível. Pô, não é possível. Aí, ó. Achou. Esse prédio aqui nunca foi tão limpo como vai ser agora. Eita. Jurou o homem, mano. Jurou o Zé. Zé, Zé. Você deve fazer um bom trabalho aqui. Vai fuder o dia a dia do Zé, mano. O Zé está mal do que? Lavar dois carros por dia. Varrer a garagem uma vez a cada duas semanas. Está ligado? Limpar a escada uma vez por mês. Aí vai chegar o cara e vai limpar a escada, lavar a garagem e lavar os carros em um dia. para ganhar um prato. Você tem cara de trabalhador. Só cara mesmo. Leva ele. Provocação. Está vendo, né? Vamos lá. É. Um Threshold do caralho. Está rolando um Threshold do Zé e o cara. Threshold. O que é isso, mano? 10 nombares. O negócio era do XL, hein? Porra, mano. O Zé pensando aqui pro caralho, irmão. Por que que tu quer? Por quê? Pois não. Eu nem me passo pano nessas escadas. Eu estou nem me pôndo. É? Tu vem com pano, né? Ha, ha. Não, não. Porra, Zé. Zé. Porra, qual é? Zé está sacanhando o cara. Porra, daqui a pouco ele vai parar. Ele insera a pedra da... Porra, dos degraus, pô. Caralho. Pelo amor de Deus. Não dá possível. Olha aí, cara. Vai trabalhar comigo? Pega outro, então. Vamos trabalhar junto. Ih! Ah, ha, ha. Trabalhar junto. Pô, isso aí vai te falar, irmão. Cara, se o Zé não tivesse me ajudado, eu não ia completar essa missão. Eu dei graças a Deus quando eu vi que ele estava se envolvendo na parada. Aí eu fui, né? Pô, Zé, vamos lá, Zé. Me ajuda aí e tal. Cara, eu estava fraco. No decorrer do episódio, vocês vão ver. Cara, eu estava fraco. Eu estava fraco porque eu estava me alimentando mal já há dias. E eu não tinha tomado o café da manhã. Então, eu estava fraco. Eu estava, falei, caraca, não vou conseguir, cara. Não vou conseguir. A sorte minha foi que o Zé me ajudou. Se o Zé não me ajudasse, não ia ter como. O cara ali atrás do cara. O Casimiro viu a pessoa aqui. O Casimiro é muito observador. Tem que buscar lá embaixo? E aí? Porque você sabe onde está, né? Vai buscando lá. Caralho, esse é muito... Não, é melhor que você... É porque tu sabe, né? Se eu fosse lá, ele ia achar o quê? Vai lá, vai você. Então, o que eu arrumei aqui hoje? Irmão, vamos varrendo, camarada. Vai varrendo e vai falando, pô. R$10,00 para o prato de comida. Pô, Casimiro, deixa eu dar uma mocegadinha. É o almoço. E dormir. Vou poder dormir aqui no prédio. Eu acho que não tem colchão, não tem nada, mas só de estar em segurança, para mim, já está bom. Esfrega essa porra, marinete. Olha o comentário do filho da puta, velho. Pô, marinete. É Solineuza, é Solineuza. Solineuza, meu Deus do céu. Arário, mano, pelo amor de Deus. Aí, mano, degrau por degrau. Ó, o cachorro... O cara limpando degrau por degrau, o cachorro já enchendo tudo de pelo, mano. Meu Deus. Vai ter que lavar o cachorro também? Como é que é? Banho no cachorro? Banho em tosa? Bonitinho, né, mano? Cadê meus cachorrinhos, hein? Pô, meus cachorrinhos, eles, porra, ficam deitados vendo a live lá. Eu tenho um desse também, hein? Tenho um desse aí, que está velhinho, tá? Você que está aí em casa, reclamando? Pegou, hein? Aí, aí, bravo. Coach. Eu vou que você arruma alguma coisa. Em casa aqui não vai ter nada. Toma essa, tá? Toma essa, tá? Toma. Falta quantos agora? Quantos andares? Nove, pô. Pô, tá de sacanagem. Nossa. A resposta do Zé é lendo. Olha o... Olha o movimento corporal do Zé. Falta quantos agora? Quantos andares? Nove. Falta só nove. Vamos embora. Só nove. Porra, que se não fosse o Zé, eu ia querer lavar essas escadas. Eu ia querer jogar água e vim descendo, puxando com o rodo, depois secando. Meu trabalho ia ser três vezes pior. Sorte que o Zé falou assim, não, não, não. A gente passa um pano. A gente passa um pano molhado, pano, pano úmido e vem tirando a poeira. É assim que eu faço. Então, Zé, muito obrigado por tudo. Você é brabo. Foi meu anjo da guarda aí, com certeza. Primeira etapa concluída. Limpar as escadas. Aí, trabalho concluído. Coisa linda, hein? Agora, vamos para a segunda etapa. Que é lavar os carros. E depois... Limpar isso aqui agora. Pô, Zé. Aí, essa hora aí eu pensei que já tinha acabado. Só que ainda tinha esse corredor aqui, o Zé. Não, ainda tem esse corredor aí, filho. Pô, Zé. O Zé tá nem aí pra gravação, filho. Caralho. Restando agora... Essa hora aí, mano, essa hora, pode reparar na minha afeição. Eu tava com a boca já até branca. Minha pressão já tava baixando. Tava, assim, fraquinho. Quase desmaiando. Olha isso. Ó. Tô com os lábios brancos. Olha lá. O cameraman tá assim, ó. Tá ligado? Suave. O cameraman tá deitado, filho. Visou o dela. O problema é que eu tô... Pouca energia. Tô gastando energia. Minha pressão tava baixinha. Até um pouco tonto. Não tomei café? Caralho, voltou com esse papo de energia. Voltou com esse papo do largados e pelados de energia. Vou cortar um cacto aqui pra beber uma água e ficar com mais energia. A gente tá chegando a hora do almoço e... Olha lá. Os pagamentos é... Caralho, meu sonho era almoçar. É, o almoço. Então, tá tranquilo. Vai clarear. Bora, né? Outro esquema do Zé, ó. Se quiser me ensinou, em vez de molhar o carro todo pra lavar, paninho úmido, pano... Olha lá. Esqueminha do Zé. O mesmo pano que limpou a escada, tá no gol agora, né? Isso é verdade. Vai ganhar tudo. Se tiver o segundo carro, a gente já tá secando. Energia, energia. Bom, tudo tem seu início e seu fim, né? Correto. A gente já tá mais que no meio desse trabalho. Ei. Tudo bem? Tô acabando esse aqui já, hein? Me ver aqui que tá lavando o carro. Ih! Tira o dedo do carro, camarada. Tá, porra, deixando tudo. Mano? Tô vendo tudo. Se não terminar, não tem dinheiro. Não, não. Caralho, meu irmão. O que é isso, cara? Pô, meu irmão, calma aí, cara. O cara tá vindo. Calma lá, cara. Milhão do trabalhador. Milhão do trabalhador, né? Não sei da porra toda, ó. Não tem comida, não. Não tem nada tudo, mano. Deixa azar. Vem cá, Ana Azul. Só tá faltando mais dois ou três carros e lavar a garagem aqui. Tem mole também, né? Pô, que é isso, cara? Porra, calma lá, irmão. Pô, o cara entrou no personagem do vilão, pô. O cara que é o Darth Vader da série. Pô, peraí, cara. Deixa o cara comer, pô. Tem dois carros e a garagem. Não, vou voltar, vou voltar. Tem que receber. É, vou receber, claro, não. Se não voltar, vou voltar. Não, só paga depois do serviço. Pronto mesmo. Pode, amor. Deu uma porrada, não. Vou almoçar, então, lá? Tá, tá pago lá, vai lá. Tá, é onde? É aqui em frente? Tá. Tá bom. Valeu, valeu, mestre. Obrigado, obrigado a você. Mil obrigados. Mil obrigados. Bom, vou almoçar. Eu tava fraquinho, pai. Tô fraco, tô fraco. Olha a minha boca branca. Olha a minha boca branca. Sério, olha isso. Perfeito. Vambora. Valeu, vambora. Ele tá fraco mesmo, pô, punhado. Dá pra perceber que ele tá fraco. A casa se ligou. Alentado. Mas agora vai comer legal. Ufa. Restaurantezinho maneiro. Nossa. Pô. Picanha, joal da aranha, fritas, arroz, feijão e farofa. Vai. Quem dera, paisão. Oi. Oi, garçonete. Tá brincando. Tá brincando. Quem fala... Oi, garçonete. Nem me ouviu. Oi, tudo bem? Oi, irmão. Boa tarde. Deixa eu te falar. Eu tô fazendo um serviço num condomínio aqui em frente e o William deixou um almoço pago pra mim. Tem frango assado, tem frango assopado, tem linguiça, tem isca de pigo. Vou querer um frango assopado. Hum, errou. Frango assado, pô. Frango assado, pô. Pô, caso é, frango assado ia ficar... Eu imaginei que o frango assado ia estar meio seco, o ensopado ia estar mais suculento. Foi aí que eu pensei. Mas eu também fiquei na dúvida do assado ou do ensopado. Mas eu acho que eu acertei, porque ele tava top. Bois feijão, batata frito, tarot. Tudo que tiver direito e pede pra caprichar bastante. Tá bom. Fala com o teu... Fica alguma bebida ou não, né? Ele deixou... Vê se ele deixou pago a bebida pra mim. Deixou não. Acho que ele deixou o almoço pago. Não sei se é bebida. Acho que ele não deixou não. Bebida não deixou não. Pode dar uma de um sem braço. É. Deixou eu vou comprar. Vê se deixou, por favor, tá? Obrigado. Eu paguei essa coca... Porra, não né é foda, né? Aí ela já sabe que tu não sabe. Ai, meu Deus. Será que demora quanto tempo? É verdade. Demore, demore. Qualquer 10 minutos que demorar, pra mim vai ser uma hora. Oi? Tem pimenta aí? Isso. Dospedação. Porra, tá bom pra caralho, tá bom. Dospedação de frango suculento. Pimenta, farofa. O que você tiver aí. Saladinha, saladinha por conta da casa. Pede a saladinha. Porra, eu tenho a saladinha cortesia. Coquinha com gelo e limão. Pode ser? Vamos embora. Ah, é coisa linda. Não, é coisa linda. Aí é coisa linda. Faltou a farofinha. Chama. Isso, moleque. Chama na catraca. Paraíso, meu amigo. Taca de pimenta. Cuidado, camarada. Para sair depois, que é mais complicado. Ai, que felicidade. Que felicidade. Aí, ó. Lembro até hoje. Porra, a farofa não tem miséria, né? O frango é... Dois pedacinhos, olha lá. A farofa veio legal, filho. Obrigado. Pô, o segredo agora é pegar essa farofa e fazer uma margamassa com esse arroz e feijão, hein? Nossa, quem não gosta é ser marmo. Não sei que horas vou comer de novo, né? Mas eu devo almoçar de novo. Eu estou na minha estratégia de comer uma vez por dia. Essa estratégia não é muito bacana, não. Hum, KSzinha. Porra. Ô, Glória. Ô, Glória. Caralho. Muito obrigado, irmão. Caralho. Arrasta para o lado que o passivo está lotado. É para glorificar de pé, Deque. Fala. De pé, irmão. Cara dele, mano. Cara dele. O caralho está desesperado para cagar, filho. O caralho está triste. Ó. Não, não estava não, não estava não. Caralho. Está fudido, mané. Ó, ó, ó. O que é isso, mano? Tocando rápido. O que é isso, mano? Está com vontade de cagar mesmo, mano. O que é isso, cara? Boa tarde, mestre. Eu estou trabalhando aí embaixo. Estava fraco. Estava até desanimado. Agora eu estou suave. Como é que pode, né? Só você se alimentar que a energia volta de novo. Pô, amigo. Como é que pode? Um milagre, né? Alimentado. Estou tranquilo agora. Pronto para mais essa segunda etapa do dia. E o Zé está lá. Ó, Zé. O Zé é muito foda. Personagem foda, mano. Ah, o Zé é sinistro, né? O arco do Zé é um dos mais fodas da série. O Ronda Fit batido. Bizarro. Todo Ronda Fit. Cabra bom aí para mim. Sempre. Todo. Isso aí, isso aí, cara. É, ele é um bom patrão para vocês? É. É, né? Pô. É uma moralzinha boa. Pô. Só esqueceu de pagar o refrigerante. Mas está tranquilo. Ó, ó, ó. Ó. É assim que começa, irmão. Começa a falar mal do patrão. Aí já vai criando aquele clima terrível. Já vai... Pô. É muito bom. Pode crer. Pode crer. O bem de trabalho é maravilha, irmão. Tem sempre alguém que começar a dar o cutudo. Aí começa o burburinho. Ambiente toca. Piadinha para lá e para cá. Muito obrigado, tá? Tá bom, meu filho. Você é um grande homem. Homem de valor. Trabalhador. Obrigado. Calma, macho. Valeu. Grande Zé. Aí, vamos embora. Grande Zé. Aí, pô. Tá bom? Agora é o seguinte, ó. Ele já arrumou a porra toda. Porra, o episódio já vai acabar, mano. É isso que eu estou falando. Está faltando essa pegada para ele ir, mano. Pô, ele vai pegar o dinheiro. 50 reais. E ele já tem onde dormir. Agora eu vou tentar tomar um banho. Aqui não dá para tomar banho. Eu escolhi um lugar aqui para dormir. Eles vão deixar eu dormir. Nem sei onde é direito, mas eu pelo menos durmo assim. É aí mesmo. Rascada. Muita gente falou assim. Pô, por que você não tomou banho na borracha? Pô, não dá para abusar, né? Ali, pô, estava uma situação de vulnerabilidade. Então, eu tenho que ficar tranquilo, na ordem. Sacou? Sem incomodar ninguém. Eu vim para resolver o problema, não para trazer problema. Então, ele já tinha arrumado um lugar para dormir. Ele tinha me pagado o almoço. Me pagou a grana do combinado da gente. Eu não podia ficar falando. Deixa eu tomar um banho aqui na garagem. Eu ia acabar me queimando, entendeu? Eu achei melhor, por bem, me virar ali por fora. Eu vou tentar agora ir num posto, esse posto de praia, que tem chuveirão. Vou tomar um banho. Vou tentar lavar essa camisa que está fedendo muito. Eu estou com um cheiro horrível. É, estava mal. Tenho que lavar também a minha cueca. Aí, eu já estava azedo. Lavar a minha ceia. Fazer alguma coisa assim. Pô, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Tu vai lavar tua cueca no chuveirão? É o jeito, quer dizer. Pede para o teu síndico aí, cara. Porra, ele não tem casa aí no bagulho? Ele vai lavar na máquina dele lá, pô. Quer uma máquina minha? Porra. Que isso, quer dizer, não é usar a máquina do síndico? Dá não. Tem como, né? Se eu continuar assim, eu não vou nem arrumar trabalho. Porque eu vou chegar perto das pessoas e já estou três dias sem tomar banho. Três dias sem tomar banho. Estou batendo no meu próprio recorde. Hoje começou ruim. Estou batendo no meu próprio recorde. Estou muito engraçado na palmas. Mini shampoo. Ó, isso aí. Essa coisa é baratinha. Pô, não tem erro, né? O Febão. Outra parada, né? Ah, desodorante cinco reais. Sabonete era dois reais. Ah, e essa menina, atendente, ela era muito sanguimão. Ela falou assim, pô, te filmando e você vai ficar comprando essas coisas baratas? Ela não sabia, né? De que se tratava. Vou comprar esse desodorante, que é cinco reais, que eu já posso guardar no bolso. Esse desodorante foi comigo o resto. Também, que é um real e pouco. Um desafio. Ela vai garantir o meu mínimo de higiene. Aí eu consigo, com esse sabonete, tomar banho, lavar a minha camisa. Pô, e outra roupa? Cadê a tua roupa? Perrou outra roupa não, mas é só isso aí mesmo. Cova de dente. Aí, galera. Pasta de dente. Sabonete. Desodorante. Tá bom. Gastou os dez reais que ele tinha. Conseguindo manter minha higiene. Ó, cara, não tem desculpa pra pessoa andar fedorenta. Por quê? Você tem que andar cheiroso, pô. Cheiroso é o mínimo. Você andar com a tua higiene em dia. Com dez reais eu ia conseguir, eu consegui comprar aí. Eu não comprei porque depois vocês vão ver aí. Mas, ó, pasta de dente, escova de dente, sabonete e mais o quê? Desodorante. Então, não tem como a pessoa falar, ah, não tenho dinheiro pra minha higiene. Pô, se você for ver direitinho, não é caro. E outra, pra você conseguir alguma coisa, você tem que andar na linha, né? Ninguém quer andar perto de gente que tá fedendo. A verdade é essa. Você não vai arrumar nada. Se tiver fedendo, não vai arrumar nada. Então, o papo tá dado aí, ó. Dez reais. Dez reais, eu até me assustei. Achei bem barato. Porque todo mundo trata mal esse maluco, papo reto. Tá passando por esse drama mesmo. Dez reais. Ai. Olha, oi. Pera aí, eu tenho que tirar uma coisa aí. Quando eu falei que tinha que tirar uma parada, olha a cara dela. Olha, ele era um chuveiro. Eu tenho que tirar esse dinheiro. Eu vou voltar aqui, meu chuveiro. Olha, olha a cara dela. Ela ficou incrédula. Olha, olha. Eu tenho que tirar esse aqui, ó. Pode ser. Olha a cara dela. Ela tava incrédula. Eu tenho que ter dinheiro pra tomar um banho ali, não? Ela misericórdia. Ela é muito simpática. As meninas todas foram muito simpáticas aí. Entendeu? Caralho, mané. Desculpa. A mulher... Pô, não é possível. Tá aí o porquê tratam mal. Pô, qual é? Agora é caro. Eu tenho que levar o sabonete, hein? É, então. Eu tenho que levar o sabonete, mano. Olha aí. Eu vou levar. Vocês estão rindo? É sério. Vocês estão rindo? É sério. Caralho, mané. A mulher já falou. Pô, o maluco tá na asa de águia. Puta que pariu. Na fila aqui do bagulho, uma asa de águia federal. Pô, a crise... A crise pra mim tava bom. Se tivesse na crise, tava luxo. Me dá risada. Já dá rindo o cara. A crise de vocês é brinqueza, meu filho. E a escova de dente. Vou ficar mais um tempo aí. Pô, a mulher podia dar uma moral pra ele. Falar, pô, eu te ajudo aqui. Até amanhã, pelo menos. Não pode, não, casalho. Sobrevimento não pode receber nada de graça de ninguém. O que eu recebo hoje no final do dia... Só Jesus! 60 reais no trabalho que eu fiz ali... Nossa senhora, só Jesus! Valeu, obrigado. Obrigado pela força. Me dá mais um saquinho, por favor, que eu... Só mais um saquinho pra botar aqui dentro, que eu vou lavar a minha camisa também. Aí, ó. Coisa linda, aí, ó. Ó, muito obrigado, vocês são muito simpáticos. Pelo menos que o pessoal durante vai disfarçar o cheiro. Ela me ajudou... Ó, ela me ajudou pra caramba, mano. Que ela me mostrou as paradas mais baratas, assim, tá ligado? Ela foi super simpática. Vai disfarçar o cheiro. Vai sair. Caralho, mano. Não queria que vocês estivessem na minha pele, mas... É o famoso, como diria o Luiz Felipe Freire, chubacê, né? Chulé, bafo e cecê. Chubacê? Não, peraí, 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 peraí. Peraí, Cazé. Atenção, pessoal que bota a palavra no dicionário aí, ó. Chubacê. Eu vou até anotar aqui, cara. Peraí, eu vou anotar isso aqui. Chubacê. É o quê? Chubacê é o quê? Cazé a mão, vê o que é chubacê. Peraí. Mistura de chulé, bafo e cecê. Puta. Obrigado. Caralho, mano. Tchau. Aí, já movimentou... Tchau, menina, obrigado. Já movimentou a farmácia, filho. Então vai ele pra rua. Gastei 6,18. Eu ia comprar pasta e escova de dente. Mas eu lembrei... A menina ia... Eu lembrei que eu preciso pagar o chuveiro lá. O chuveiro da praia. Eu não posso tomar banho de graça. Entendi. Então eu tive que sacrificar a pasta e a escova de dente. Mas amanhã, cedo, eu já tô comprando isso aí pra poder escovar o dente. Porque realmente tá... Tá demais, né? Causando. Vamos lá. Causando. Moleque, caralho, ele tá numa merda federal, filho. Tá causando. Pô, pô, eu vou pensar, meu. Mas como é que ele vai tomar banho, né? Caralho. Não. Pô, não é possível, né? Salve, galera. Essa foi mais uma reação da reação do Casimiro. O nosso querido Cazé, que arrebentou. Foi muito maneiro. Chubacê. Anotei aqui, hein, Cazé? Vou tentar botar lá no dicionário. Valeu, galera. Galera, corre lá. Assiste o Sobrevivente Desafio. Tá muito show. Vocês vão curtir muito. Quem tiver qualquer dúvida aí, também escreve nos comentários, que eu vou fazer um vídeo só respondendo as perguntas. E, galera, vamos que vamos. Tá muito maneiro ver a reação de vocês nos comentários. Eu tô lendo tudo. Valeu pelas dicas também que vocês dão. E, ó, vai lá pro próximo vídeo, que daqui a pouco a gente tá liberando da próxima reação do rei do entretenimento. Casimiro ou Brabo? Vamos lá. Por esse jeito Virtudes e defeitos Nunca vencer em ser perfeito Mas vou correr pelo direito Eu sou o sim, também o não Sou liberdade, eu sou prisão O que bate, o que estende a mão Sou eu, sou eu Sou eu por a contradição Timo